Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar fazendo aqui um drible super bacana, que é um giro aí muito fera, para você sair fácil do seu adversário, tá certo? Então fica comigo até o final, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack. Eu deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece o meu curso, clica no link, bora treinar comigo aí. São centenas de exercícios para melhorar a sua performance e a sua técnica, beleza? Além do curso de drible, fechou? Beleza? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo aí, que está muito fera, vamos lá. Galera, então vamos lá para o passo a passo do drible, muito bacana. A gente faz ele em dois passos, tá bom? Presta bastante atenção nos detalhes, tá? Para você fazer ele com bastante perfeição, ok? Seguinte, primeiro passo, a gente dá um toque na bola para o lado. Você pode simplesmente dar uma penteada para o lado, a gente passar o pé, colocando o pé na frente. Ou você dá um toque e coloca o pé na frente também. Tanto faz, o que você se sentir mais confortável para fazer, beleza? O segundo é o seguinte, então ó, fiz um, põe o pé na frente e o dois, eu piso na bola, giro o tronco para o outro lado, saindo. Deu uma desequilibrada aqui, mas vamos lá, ó. Então seria um, dois, girei saindo, certo? Aqui eu estou fazendo devagar, por quê? Para que vocês entendam certinho. Mas tem um detalhe aqui, na hora que você faz o passo um, o passo um no caso, né? Tem um detalhe, então ó, seria um, dois. Para que dê mais dinâmica no drible, a gente necessita, na hora que você der o primeiro passo, né? Que você der a penteada, você dá um saltinho. Então a gente faz, ó, um, dois, para girar. Então quando eu dou esse passo aqui, ó, e aí eu já faço um salto, pum, para pisar na bola e fazer esse giro. Entendeu? Porque aí você dá velocidade para o movimento e dá mais dinâmica no drible. Então seria um, dois, e já gira para poder sair, tá certo? Então esse é o drible, beleza? Só repassando, ó. Você dá a penteada com a perna boa, certo? Pisa na frente, pisa na bola e gira, que é o segundo passo, tá bom? Então seria um, dois, girou, sai do adversário. Aí você pode fazer com as duas pernas, um, dois, fazendo com a outra também, beleza? Então eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui, se liga aí que é muito fera, vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, esse drible aí é muito bacana, muito fera e super rápido, né? Tenho certeza que você vai conseguir enganar seu adversário e passar facilmente aí, tá certo? E não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Bora clicar no link aí e vem entrar lá comigo. Vai ser show, você vai evoluir demais. Fechou? Valeu!